olá homens monstros quem fala o azurel e hoje é o top 5 melhores e piores brawlers na verdade só os melhores se vocês querem os piores brawlers fala aí lembrando que vai ter algumas regras primeira é a minha opinião se não tiver algum que você goste é se você gosta não gosta tipo eu coloquei um brawler que seja super poderoso a minha opinião tá bem então a outra regra que não tem outra regra então vamos começar eu tava pensando em colocar ele em outro lugar talvez mais acima mas ele tem que ficar aqui coach olha eu gosto dele porque ele dá bastante dano especialmente o super dele que dá um ótimo dano mas percebi que me deu verdade bom ele é bom né tipo dá esse dano só que nada demais é se ele simplesmente atira tem muitos brawlers que vão estar mais em cima dele porque faz muito mais do que simplesmente atirar e é então ele fica aqui e eu só usava ele antigamente por causa do dano é coach para quinto lugar curiosidade vocês sabiam que coach na verdade é o nome de uma pistola e em quarto lugar ele que por algum motivo tem um passo de notícia tá aí na mic eu nunca fui tanto de jogar com ele quer dizer eu desbloquei ele agora pouco não vale a pena ele é bom né ele dá muito dano isso é ótimo mas o alcance é bom só que a área do ataque isso é ruim por isso que eu prefiro outro brawler que vai estar aí depois se bem é só isso que eu tenho para falar dele nenhuma curiosidade que eu sei sobre ele e o super dele que é ótimo terceiríssimo lugar e tá pega chuva do caramba então terceiríssimo lugar a única brawler menina que vai estar aqui Amber é sério era essa brawler é muito boa no começo de um pouco preconceito por ela só porque o ataque dela é diferenciado caramba ver que ela é bom ela é boa porque simplesmente por ser diferenciado o ataque dela é ótimo o super dela mesmo sendo útil é meio difícil de controlar e ela é muito fofinha vai falar que ela não é fofo e ali o bom é isso que eu tenho para falar sobre ela e agora o segundo e primeiro lugar são os brawlers que ai 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 é louco quem quer lutar comigo com eles em segundo lugar barley o robô barley é um ótimo personagem ele é lançador eu amo um personagem tipo lançador você viu que o dynamite tá aqui eu só não coloquei o tic porque eu não usei tic a Amber eu já vi com o que ela faz então nem precisa perguntar se eu vou ser bom com a Amber porque eu nunca joguei um modo real mas já treinei com ela e pelo que eu vi dá para eu acho que eu vou jogar bem pelo treine já dá sim olha barley é o meu personagem preferido mas não que eu sou mais poderoso tem que eu tenho que admitir isso bom mas eu vou colocar ele aqui agora o que vai ficar em primeiro lugar meu amigo é tá pedi pra morrer tá comigo mano é um personagem muito carismático barley eu gosto muito dele rico 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 pobre rico é um ótimo personagem não o meu preferido mas sim o mais poderoso aliás ele não é nem um pouco carismático mas para mim é um personagem super poderoso olha o ataque dele é bom dá muito dano mas você não disse que ele é ruim personagem que sou atacável e mais nada sim disse e vou continuar cumprindo então ele realmente ataca só que as bolinhas dele vira pingue-pongue eu sei que parece uma mudança apenas uma mudança mas é uma mudança que ajuda muito e só de ele dar mais dano já vale um pouco a pena eu eu acho mais justiça ele ser dessa raridade a gente é que você mide mide com a época sério não está exagerando eu sou ótimo com ele é sério me chama para um x1 lá seu lixo ele é muito bom eu jogo muito bem com ele e é por isso que rico fica em primeiro lugar espero que tenham gostado do vídeo até a próxima a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto